A história da Absinth é também a história da força de uma mulher. Uma mulher decidida e forte, à frente do seu tempo, descendente de italianos, nascida no bairro do Bixiga, em São Paulo, Dona Irene foi ao lado do seu marido, Mário Spalitti, fundadora da Absinth, em 1969. Em uma época que as mulheres começavam a conquistar seu espaço no mundo e na sociedade, Dona Irene já gerenciava a produção e comandou a compra do primeiro prédio da Absinth. Uma mulher de fibra, de garra, de raça. Uma mulher que com sua ousadia, sua vontade de vencer, mas acima de tudo, seu cuidado com as pessoas, foi e sempre será a alma da Absinth. Nesse mês de homenagem às mulheres, nossa gratidão à nossa fundadora. Obrigada, Dona Irene. Mulheres fortes, se apoiam!